Será que o judiciário não quer enxergar seus próprios problemas? A questão está no ar, desde que a corregidora Eliana Calmon criticou as tentativas de reduzir os poderes de fiscalização do Conselho Nacional de Justiça. Segundo ela, muitos juízes e desembargadores resistem a investigar denúncias de irregularidades contra os colegas. Como em todas as polêmicas jurídicas, há bons argumentos de ambos os lados. Enquanto a corregidora condena o corporativismo, a Associação Brasileira dos Magistrados acusa o Conselho Nacional de Justiça de extrapolar seus poderes. De acordo com a associação, a tarefa de investigar os juízes caberia prioritariamente aos tribunais estaduais. Quem dará a palavra final é o Supremo Tribunal Federal em fevereiro. Enquanto isso, o debate continua. A disputa mais recente envolveu uma série de pagamentos e atrasados feitos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a desembargadores. A título de auxílio-moradia, folgas e licença-premio. Afinal, quem deve fiscalizar o poder judiciário? O próprio judiciário? Qual deve ser o papel do Conselho Nacional de Justiça? Quaisquer que sejam as respostas, essencial é preservar a imparcialidade de quem julga. Como dizia Platão, o filósofo grego, abre aspas, juiz nenhum é nomeado para fazer favores. Fecha aspas. E para falar do Conselho Nacional de Justiça e da fiscalização do poder judiciário, recebemos o doutor Ivan Sartori, desembargador, recém-possado presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Ronaldo Porto Macedo, professor de Direito da USP e da Fundação Getúlio Vargas. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado. Doutor Sartori, o senhor, na sua posse agora na segunda-feira, aliás, o senhor foi escolhido entre os seus pares como o mais novo, o presidente mais novo da história do tribunal. Com uma promessa até de renovação do tribunal. E na sua posse, o senhor falou que o senhor vai continuar investigando esses pagamentos atrasados para saber o que de fato aconteceu. É isso mesmo? Olha, na verdade, esses pagamentos não são indevidos. O que houve foi a quebra da igualdade entre os colegas. Por outro lado, nós temos que corrigir um entendimento, no sentido de que o Conselho seria um controle externo. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão do poder judiciário. É um controle interno do poder judiciário. Todos querem investigação dos maus juízes. Não há quem não queira. Porque a melhor coisa que existe para nós todos é extirpar os maus juízes. São poucos, nós sabemos disso. Só que o problema é que há uma discussão quanto ao método. Essa é a questão. Respeita-se ali o duplo grau de jurisdição, começa direto no Conselho, começa nas congedorias estaduais e federais, os tribunais, ou começa diretamente no Conselho. Essa é a discussão. De qualquer forma, esse caso será. O senhor disse que vai investigar. Vou investigar, vou chamar os colegas, vamos examinar o que aconteceu. Nós temos que apurar tudo, deixar tudo às claras, transparentes, porque o Tribunal de Justiça nunca deixou de investigar nada. A grande verdade é essa.